Agora aqui da nossa redação improvisada, o assunto é Copa Paulista. Vamos ver como está o único representante da nossa região, 15 de Piracicaba. Azulão em vantagem. A partida de ida na final da Copa Paulista 2019 aconteceu no último sábado à noite. O São Caetano saiu em vantagem na decisão, porque jogará pelo empate no jogo da volta e venceu por 3x2 o 15 de Piracicaba, no estádio Barão de Serra Negra, em Piracicaba. O Azulão abriu 2x0 no primeiro tempo. Aos 24 minutos, Emerson Santos ajeitou no capricho para Jean Dias. E aos 27 minutos em cobrança de escanteio, Júnior Alves desviou de cabeça. Depois do intervalo, Nioquim foi para o tudo ou nada e brilhou a estrela do atacante artilheiro Cássio Gabriel. Aos 9 minutos recebeu a bola na entrada da área, girou sobre a marcação e bateu colocado no ângulo de Luiz Daniel. E aos 28 minutos recebeu a bola na entrada da área, tirou a marcação e mandou na gaveta do goleiro. E quando o empate parecia justo para as duas equipes, Ossão Caetano achou o gol da vitória. Chumbinho cruzou e Max fez de cabeça para calar os mais de 13.500 torcedores no Barão de Serra Negra. Atenção torcedor do Nioquim, a partida de volta na final da Copa Paulista 2019 acontece no próximo sábado, 16 de novembro, às 6 horas da tarde. O 15 de Piraceicaba do técnico Tarcísio Purguesi só interessa a vitória e visita o São Caetano do técnico Marcelo Vilar, no estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul. Em caso de vitória do 15 por um gol de diferença, a decisão será nas penalidades. Para garantir o título e a vaga no Campeonato Brasileiro da Série D, o Quinzão precisará vencer por dois gols de diferença.